Um homem que estava foragido desde 2020 por cometer uma tentativa de feminicídio na cidade de Tambacuri, ele foi preso pela polícia militar rodoviária. Segundo as informações, o suspeito estava vindo da cidade de Colatino, no Espírito Santo, pra governador Valadares. O Fantônio Pesso tá chegando com esse detalhe. Ô Fantônio, o curioso é que as pessoas, às vezes, estão envolvidas nessas coisas aí, aí circulam pra lá, pra cá, e falam assim, eu não vou dirigir não, porque vão pedir minha identidade, minha carteira de habilitação, e vão descobrir que tem alguma coisa errada. Aí vem no ônibus, a polícia vai, examina o ônibus também. Você vai me contar aqui, boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias é aquela história que a gente sempre fala aqui no Balanço Geral. Se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió cantou, a polícia trabalhou, conseguiu prender o cidadão que era considerado foragido por conta de uma tentativa de feminicídio. Ele passou uma faca no pescoço de uma mulher com quem teve um relacionamento e a informação que tem a ter um filho com ela, o autor tem um filho em comum, e aí o que acontece? Ele teve um desentendimento com essa mulher e passou a faca no pescoço dela. Felizmente, Nicomédias, a faca possivelmente não estava amolada ou aquela condição em que o Papai do Céu colocou a mão pra salvar. Ele fez um X no pescoço dessa mulher com essa faca que, infelizmente, não estava amolada o suficiente. A mulher conseguiu entrar em luta corporal com esse cidadão, chegou mais uma pessoa que ajudou a se livrar desse ataque e ele fugiu. E aí, então, começaram as buscas. A mulher representou, procurou a polícia, fez o que teve que fazer. Fez o que tem que ser feito. Procurou a autoridade, confiou na polícia, embora demorou um pouquinho, mas é o que você falou. Aí, evidentemente, o cidadão vai fazer todo o trabalho de dificultar a ação policial. Ele não vai ficar exposto, ele não vai dirigir, ele vai andar de ônibus, ele vai viajar de ônibus, mas aí que está o detalhe. A polícia recebeu informação, conseguiu tirar esse cidadão do ônibus, foi levado para a delegacia e vai ser recambiado em Itambacuri para responder pelo crime de feminicídio tentado. Agora, veja bem, Nicomedes, o comportamento do cidadão, a forma como ele age e essas questões a gente tem que parar. É o que eu falei com você, Nicomedes, daqui a pouco nós vamos ter que ter um presídio especializado em crimes de feminicídio, crimes contra a mulher. E aí, o dia 8 de março já passou. Mas e aí? As ações contra mulheres continuam e há necessidade de se rever. Os nossos deputados, os nossos legisladores, têm que ajustar a lei, têm que ajustar o sistema para que o judiciário possa ser mais eficaz e eficiente. Ou vou esperar, Nicomedes, que o parente de alguém importante que aconteça, porque no Brasil as leis só são modificadas quando o parente de alguém importante muda. É essa a impressão que o cidadão tem? Então vamos esperar que os nossos legisladores retifiquem, modifiquem, apertem mais essa lei para que as mulheres tenham mais proteção, Nicomedes. É, eu entendo o seu raciocínio, Fantano. Quando você falou do presídio, pelo volume de crimes que acontecem contra a mulher, provavelmente vai ter que ter um presídio. A gente só lamenta que precisa ter esse raciocínio. Claro que a gente torce para que isso não aconteça. O nosso desejo aqui é que a violência contra a mulher, que ela cesse, que ela chegue ao fim. Essa é a nossa expectativa. Obrigado ao Fantano e Pessoa.